Peguei o Espraço 2222 Nos dreads dos dreads de Gil Cabelos brancos de Caetano Eu vou queimando a brasa Eu vou mandando brasa Que eu sou feito de brasa E mesmo longe de casa Eu sou Brasil With a mess, please, viu? Peguei o Espraço 2222 Nos dreads dos dreads de Gil Cabelos brancos de Caetano Eu vou queimando a brasa Eu vou mandando brasa Que eu sou feito de brasa E mesmo longe de casa Eu sou Brasil With a mess, please, viu? Mas ei, malandro Tem que olhar pra trás Se quiser saber Como é que faz Mas ei, malandro Vê se também faz Que o futuro vem Que vão olhar pra trás Peguei o Espraço 2222 Nos dreads dos dreads dos dreads de Gil Cabelos brancos de Caetano Eu vou queimando a brasa Eu vou queimando a brasa Eu vou mandando brasa Que eu sou feito de brasa E mesmo longe de casa Eu sou Brasil With a mess, please, viu? Mas ei, malandro Tem que olhar pra trás Se quiser saber Como é que faz Mas ei, malandro Vê se também faz Que o futuro vem E vão olhar pra trás